Música A classificação no Brasil foi sofrida demais? Foi sofrida demais, né? Chileno tem que ir embora, né? 5 estrelas aqui no peito, 5 copas do mundo Coração aqui tá mil por hora Sofrida ser melhor É melhor porque ser mais empolgante pra torcida Ser mais emocionante, melhor Big party, yeah, like it Realmente nice O jogo foi muito difícil, de verdade O Brasil teve oportunidades Fomos bem, como nunca Perdimos como sempre Pero Brasil Me lo llevo a cá Chupacile! A gente achou que o Brasil tava fora Ah sim, vários Até porque ele não tava jogando tão bem assim Ó, na hora dos pênaltis, assim Eu achei que podia acontecer alguma surpresa Quando o Willian perdeu o pênalti Eu pensei que a Copa já era Mas aqui é Brasil Essa estrela aqui, ó Tá aqui na rival, não Bom, não passa nada Agora eu estou de vacação em Brasil É Brasil Música 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 Obrigado.